Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, eu sempre me deparo com a acusação de que gays são misóginos porque tem nojinho de pepeca. E eu acho isso meio problemático, de muitas formas. Eu gostaria de falar sobre isso aqui hoje. Vocês já repararam que, por exemplo, ninguém fala nada sobre o nojinho que lésbicas têm de pênis? Bom, não sei se todas, mas muitas que eu conhecia ao longo da vida tinham, viu? E falavam isso numa boa. Porém, estranhamente, isso não é usado contra elas, né? Mas vamos lá. Olha, esse tal nojinho que gays e lésbicas têm dos genitais do sexo oposto, ele tem contexto, né? Não estou dizendo que estão certos, não, mas eles têm contexto, sim. E qual seria esse contexto? Bom, se você me pergunta se eu tenho nojo de vagina, é óbvio que essa pergunta está dentro de um contexto sexual, né? E também está implícito que você está falando de sexo oral ali. Partindo desse pressuposto, eu diria que sim, né? Da mesma forma que uma lésbica igualmente diria que sim. Lembrando que eu estou falando exclusivamente de gays e lésbicas, tá, gente? Não de bissexuais e heterossexuais, que aí já é totalmente diferente. Bom, por que que isso é tão problemático? Bom, vamos lá. Porque no caso dos gays, isso é ainda pior, né? Gays são vítimas desse tipo de deboche muitas vezes antes até de se descobrirem gays. Eu passei por isso. Eu passei por isso várias vezes na minha vida, desde a mais tenra idade. Aquela coisa assim, ah, ele tem nojinho de vagina, ah, ele tem medinho de vagina, ah, e se jogar uma vagina aqui os gays saem tudo correndo. Sabe essas piadinhas? A gente ouve isso a vida inteira. Na verdade, a genitália feminina e a mulher puta bela, né? Ela está sendo aí usada como arma para debochar de gays. Fazem isso com lésbicas também, mas é mais comum com gays, né? Com lésbicas, o pênis, ele é muitas vezes usado como arma de intimidação. Muitas vezes não, né? Quase na sua totalidade. E castigo também, né? Como punição. As punições, nesse caso, são diferentes, né? Mas a origem é a mesma, é a homofobia. Não por acaso, as bolhas queer e algumas bolhas transativistas usam dessa mesma tática, né? Para desqualificar gays e lésbicos fazendo deboches, usando genitais do sexo oposto como arma, né? Só existe nojo à genitália em nenhum contexto sexual, gente. Gays e lésbicas não se interessam sexualmente por pessoas do sexo oposto e muito menos pelos seus genitais, né? E, na verdade, nem é nojo. Essa palavra, assim, é meio que mal empregada aí. É desprezo, desinteresse, né? Mas quer ver uma coisa? Peça a uma lésbica, por exemplo, para se imaginar fazendo sexo oral em um homem. Lembrando que ali, né? Há cheiros, sabores, texturas e líquidos. Né? E, na boa, se essa lésbica disser que está ok com isso, que numa boa ela... É porque ela não é lésbica, né? Ela é bi. No mínimo. É grosseiro dizer que sente nojo de uma genitália alheia, né? A genitália do outro. Sim, gente, claro que é. Em ambos os casos, inclusive, né? Tanto no caso de gays quanto no caso de lésbicas. Mas é até compreensível. Lembrando sempre que eu estou falando nesse contexto sexual, né? Então, na boa, muito cuidado na hora de usar esse... Ai, ele tem nojinho de vagina. Lembre-se que você pode estar sendo bem homofóbico aí. Sem querer, mas tá. Ou, às vezes, até querendo mesmo, né? Gays não têm que ter nenhum tipo de contato com vagina, gente. Isso não é misoginia. É falta de interesse total. A não ser que esse gay seja um tatuador, né? Que ele coloque piercing, ele seja ginecologista ou um depilador. Mas em contexto sexual, nunca que um gay tem que ter contato com vagina. E vale para lésbicas também. Elas não têm que ter contato com o órgão genital masculino. Né? A não ser, nesses casos aí, de profissão. Mas no caso de contexto sexual, não. A gente não pode combater esse tipo de pressão vindo de algumas bolhas e usar as mesmas ideias, gente. Gays e lésbicas não querem ter contato com genitais de pessoas do sexo oposto. A gente ama genitais de pessoas do mesmo sexo. Justamente por isso, somos chamados de homossexuais. Então, assim, muito cuidado para não ser grosseiro, né? Utilizando esses termos nojo, repulsa. Sabe? Fazendo essas caretinhas quando vai falar da genital ali. É porque isso é muito grosseiro, né? Lembrando que a genitália faz parte do corpo e o corpo é a pessoa. Então, assim, né? Não sejamos grosseiros a esse ponto. Isso é muita grosseria mesmo. Agora, também não sejamos homofóbicos de ficar usando esse tipo de coisa, né? Para desfazer do outro, para debochar do outro, né? Para diminuir o outro ou para ameaçar o outro, né? Os dois lados aí estão bem errados nesse rolê aí, para usar uma linguagem bem atual. Então, assim, não, né? Não vamos falar em nojo, em repulsa. A gente não tem nem que falar. Porque hoje em dia a gente está sendo obrigado a dizer que não quer. Quando, na verdade, a gente nem precisaria. Está muito implícito na nossa existência que a gente não quer ter um contexto sexual com pessoas do sexo oposto. Ponto final, né? Então, assim, vamos prestar atenção mais nisso? Prestar atenção e não magoar o outro. Prestar atenção e não ofender o outro, né? A gente precisa ter esse cuidadinho também, sabe? A gente precisa ter esses cuidadinhos também, porque, às vezes, você não sabe o tamanho do problema que você está causando. Você não sabe até onde isso é uma coisa que ofende o outro. Às vezes, para você, é só uma piadinha sem graça, mas é uma piadinha boba. Mas lá, do outro lado, a pessoa recebe aquilo de uma forma muito mais grave, eu diria. Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado com isso. Tá bom, meus queridos? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã.